É hora de Deus determinar o fim de cada pessoa Não é o estágio em que Ele começou a trabalhar no homem Deus escreve em seu livro cada palavra em ação De cada pessoa Ele registra tudo um por um Deus decide o destino de todos não baseado em idade, classe ou sofrimentos Não pelo quanto causam fiedade, mas de acordo com a sua posse da verdade Ele observa seu caminho Seguindo seus atributos inerentes e desempenho final Dessa maneira nenhum homem escapará Da mão de Deus todos estarão com seu tipo Como Ele decide Deus decide o destino de todos não baseado em idade, classe ou sofrimentos Não pelo quanto causam fiedade, mas de acordo com a sua posse da verdade Os que não seguirem a vontade de Deus serão punidos Esse é um pacto que não dá pra mudar Assim todos que são punidos ou são pela justiça de Deus Como redaliação por incontáveis atos mal Deus decide o destino de todos, não baseado em idade clara Ou sofrimento, não pelo quanto causam piedade Mas de acordo apenas com sua posse da verdade Posse da verdade